Cerca de 450 pessoas percorreram este domingo os trilhos do Sereiro. O sexto trail, promovido pela Associação Beselguense, deu a conhecer os principais cartões de visita da freguesia da Beselga e do Conselho de Penedono, através de uma caminhada e um mini trail de 11 km, um trail curto de 16 km e um trail longo de 25. Olha, para já foi muito bom porque ninguém se magoou e isso é muito importante para nós. Depois, apesar de haver tantos eventos neste dia, nós acabamos por manter mais ou menos o número não passado, portanto cerca de 450 pessoas, o que com os eventos feitos aqui, quer no distrito, quer a nível nacional, significa que nós estamos no bom caminho. pensamos que temos trilhado um bocadinho pela qualidade, pelo bem-servir e depois as nossas paisagens aqui em Penedono são fantásticas. Vocês promovem não só a freguesia, mas o próprio Conselho? Sempre foi desde o início, nós começamos com o BTT há 20 anos e já vou aproveitar que este ano vamos festejar os 20 anos em novembro, no dia 12, portanto estão todos convidados a participar. E desde o início o nosso intuito foi esse mesmo, divulgar os nossos belos trilhos que nós temos por aqui. Claro que os trilhos não aparecem do nada, às vezes à custa de muito trabalho pessoal e dos colaboradores todos, passamos horas e horas a cortar mato, pronto. Mas é assim, é aquilo que nos faz feliz e depois ver esta gente toda. É o reconhecimento de saber que eles estão felizes, claro que não há organizações perfeitas, mas nós somos os nossos maiores críticos e tentamos a cada ano melhorar os pontos menos positivos. E para a realização desta iniciativa é importante o apoio de alguns parceiros essenciais? Claro, o principal é o município de Penedona, que nos tem apoiado ao longo dos anos, nestes 20 anos, pelo menos que eu estou à frente e cada vez mais. Depois também a junta de freguesia, os bombeiros, a GNR Penedona e depois todos os voluntários que vêm ajudar neste dia. A última palavra da pressa então vem para todos os participantes, que ano após ano, agora na sexta edição do trailer, mas também no BTT, também nas caminhadas, e aproveito que a próxima estará no dia 11 de junho, a caminhada do Magriço, em que a concentração também estará no magnífico Castelo Penedona. Uma vez mais, um evento que decorreu muito bem, aliás, a prova é que esta associação nos tem habituado a que todos os eventos que ela promove correm muito bem. E quando digo correm muito bem, eles são uma associação muito organizada e que têm sempre um foco, um objetivo, é promover o desporto e acima de tudo promover o Conselho de Penedona. Este evento decorre aqui, essencialmente, na freguesia de Bezélia, portanto, ao Conselho de Penedona. Daí o município está sempre, sempre, a ser um parceiro desta associação, que muito tem feito em prol de cativar as pessoas a virem conhecer Penedona. Este é um evento potenciador de muitos outros. Nós, quando o município apoia esta associação, é sempre com um objetivo dar a conhecer a quem vem este Conselho usufruir da qualidade de vida e que eles possam depois dizer aos amigos, aos familiares, venham mais vezes, conheçam o território como o Conselho de Penedona, não só o castelo, mas paisagens deslumbrantes que nós temos e associamos a isso a uma outra variante. Nós oferecemos também, como viu, aquela cesta, que é uma cesta de junça, que é o artesanato aqui da freguesia de Zélia. Daí eles colocarem trilhos do seireiro, porque era o mesmo, eles à apanha da junça com que fazem estas peças e depois alocamos a esta cesta vários produtos regionais, desde o azeite, desde o ouriço de castanha, desde o mel, diversos produtos, que fazem o quê? Fazem com que quem nos conheça possa degustar e possa mais vezes vir a Penedona e procurar estes produtos, que é isso que vai alavancar a nossa economia local. O treino longo foi conquistado por Maria do São Nunes, do Clube Desportivo de Leomil, e António Ferreira, dos Reinares do Demo. No treino curto, António Almeida, atleta individual, e Rosa Silva, dos trilhos da Maçã, foram os mais rápidos. Já no mini-treino, Filipe Coelho, dos trilhados, ACD Santiago, e Bruna Ferreira, da Train Art Team, subiram ao lugar mais alto do pódio. Foi bom, vim mais num treino, mas foi muito bom ter ganho, sim. Foi muito horrível, sim, mas também tinha umas semidinhas, pronto, um bocadinho dor. Correu bem, foi uma prova rápida, como é normal aqui, no estrilho do Saireiro. Começou muito rápida, paisagens incríveis, a imagem de fundo do castelo onde começámos é maravilhosa. Depois, tinha uma parte juntinha ao rio, que é fabulosa, para quem fez, sabe que era incrível, juntinho, e pronto, se correu bem, acabou com a vitória, e ainda bem. Correu muito bem, o trajeto era, estava bem marcado, era muito bonito, tinha muito, parte de Penedos, que eu também gosto, na parte mais alta, na parte mais baixa, mais plana, tinha muitos verdes, muita sombrinha, uma paisagem muito boa, muito boa. como já é hábito aqui na Bezelga, a paisagem dos treinos, seja do treino mais curto, do mini treino ou do longo, são sempre muito bonitas. a mim correu-me bem, inicialmente tive alguma dificuldade, porque ao início, apanhamos logo ali, aos três quilómetros, uma subida, um pouco desgastante, mas depois, de conseguir, ultrapassar essa subida, pronto, depois foi logo, uma descida, que deu para, um ganho técnica, que deu para recuperar, e depois foi gerir, e manter, tentar manter o ritmo, o ritmo mais constante possível. A prova correu bem, apesar de serem 25 quilómetros, é uma prova, bastante acessível, tem algumas subiditas técnicas, algumas descidas técnicas, mas de uma maneira geral, é muito rolável, a gente consegue correr, quase todo o percurso. Bem, esta foi uma prova tranquila, eu estava aqui a pensar, não sei se foi a terceira ou quarta vez, que eu venho aqui à Abuselga participar, é uma prova de que gosto, não é uma prova muito exigente, mas é uma prova engraçada, devido aos trilhos, aos caminhos, nas últimas duas edições, tivemos o prazer de passar pelo castelo, hoje não tivemos esse prazer, foi a prova um bocadinho desviada, mas como sempre, a prova não tem nada a ser apontado, sobre as marcações, sobre a limpeza, e agora no final vai ser aquele fantástico almoço que eles sempre nos permeiam, a que a organização sempre nos permeia no final da festa. A Associação Mosellguense promove ainda em 2023 a segunda rota do Magriço, no dia 11 de junho, e a maratona do BTT, que este ano completa 20 anos, no dia 12 de novembro. A Associação Mosellguense A Associação Mosellguense